Quero saber, meu, como é que surgiu tudo isso na tua vida? Afinal, seis meses tu tava num veículo, saiu do outro, e agora como é que tá a vida, Tiago? Bom, mudou demais, né? Quase todas as peças do tabuleiro foram movidas aí. E aí, me conta. Então assim, vamos começar desde a minha saída da RBS, que eu pouco falei sobre isso. Ninguém me perguntou por que eu saí da RBS ainda, né? Tô só louquinho. Por que você saiu da RBS? É os 300 vezes que eu respondo isso. Abril, eu saio da RBS. Na verdade, foi uma saída que eu comecei a construir em janeiro, né, Duda? Sim. Eu peço demissão da RBS em janeiro, pra seguir um projeto só, né? Sabe muito bem o que é isso. Então, muito foi perguntado sobre como é que tu diz não pra RBS, como é que tu deixa RBS, como é que tu sai da RBS. A mesma coisa de sempre. Então foi algo muito bem pensado, muito bem projetado. Em abril, eu faço esse pedido pra eles. A gente conversa durante quatro meses pra tentar encontrar um denomato comum. Lá na RBS, isso. Na RBS. Enfim, a gente não chega nesse denominador comum e eu sigo em carreira solo, né? Boa. Aí eu abro meu canal no YouTube, né? Coloco lá o meu produto, que é o de carona com gamba. Isso. Legal pra carona. Assisto. Gosta? Viu do Pedro Ernesto, viu do Potter, viu a excursão pra Argentina. Isso, que é o Campe Lúcio. Isso. E aí, em meio a tudo isso, cara, não era bem uma ideia minha voltar pra veículo, tá? Não era uma ideia. Era pegar um período aí e ficar curtindo um projeto independente, autoral, com liberdade, principalmente. Cara, eu passei a ter final de semana. É, eu sei. Sabe bem o que que é isso, cara? É, é importante. É, então não era uma ideia, assim, que eu tinha pra um período breve. Mas aí eu recebi um convite, né, da direção da Band, que foi um convite e eu também tratei até como uma convocação, porque era algo que eu precisava também me desafiar, que era comandar os donos da bola numa nova fase do donos, em função da reformulação que passou o programa. Eles conversaram comigo, me falaram sobre isso, perguntaram se eu topava o desafio. Cara, eu nunca tinha feito TV, velho. Então eu nunca tinha feito TV, velho. O desafio começa por ti, a reconstrução e essa nova formação. Ah, legal, pô, legal, ótimo. E aí eu tô, pelo menos, eu ali fico à par da situação, né, do que que aconteceria e começo a pensar com muito carinho na possibilidade desse desafio de assumir o donos e tudo mais com um novo time e outras peças e tudo. Que nem eu te disse, cara, TV eu tinha feito esporadicamente, TV, esporadicamente. Olha o tamanho do desafio. É. Programa consagrado. Gigantesco. Com uma reverberação absurda, né, com ressonância, com repercussão e tudo mais. E aí a gente começa a pensar no projeto, né. Eu peço dois, três dias pra gente mais ou menos estruturar um plano, um projeto. Alguns novos integrantes que eram importantes. E a gente coloca no papel, a gente chega num acordo e muito rápido, cara, muito rápido. Questão de duas, três semanas resolvemos e fomos pra lá. Olha aqui, eu vou começar então com o Diogo, porque o Diogo estava, tu pegou o finalzinho da outra formação e o início dessa. Como é que foi pra ti? Como é que tá sendo, aliás? Até porque tu saísse do armário recentemente também, né? Pois é, Dudu, na verdade, cara, na verdade foi, pra mim foi tudo muito diferente, né? Hum, e conta. Primeiro que eu nunca tinha feito televisão, né, e foi na Band a primeira vez que eu fiz televisão na minha volta pra Band, porque eu tinha trabalhado na Band em 2013. E aí na volta agora, trazido pelo Ribeiro de volta pra Band. Só um pouquinho, só um pouquinho. Cara, espetáculo, né? Mas sabe que lá no Twitter, lá, o pessoal disse que um dia eu posso te ensinar a assar, né? Ah, de brincadeira. Deixa assim como é. Segue, segue, segue. Faz aí que eu vou. E aí eu voltei, né, pra Band e comecei a participar esporadicamente do Donos da Bola. Participava às vezes, até o dia que o César Cidade Dias saiu, né, do Donos da Bola. Foi pra RBS, e o César é um mestre, né, e cara, e aí o Meneghete me ligou um dia, quando o César saiu, dizendo, olha só, eu vou pedir pra que tu participe do Donos da Bola. Hum, hum. De maneira fixa. E eu falei, pô, Meneghete, se parte de ti a ideia de que eu participe do programa, eu não tenho como não aceitar. Hum, hum. E aí eu recebi uma ligação do Baldasso, uma ligação do JB, e eles disseram assim, cara, a gente vai te apoiar, a gente quer que tu participe do programa. E eu, obviamente, disse pra eles que aceitaria, se fosse da decisão deles e da Band, que eu participasse. Perfeito. Aí um dia, né, eu me reuni com a Lisiane, que é a nossa diretora, e com o Resente, e os dois me fizeram efetivamente o convite. Diogo, a gente gostaria que tu participasse do Donos da Bola de maneira fixa. E eu disse, não, fico muito feliz, tô orgulhoso, né, de receber de vocês esse convite. Pra mim é tudo de bom participar com o Ribeiro, com o pessoal. E eu disse pra eles, a única coisa que eu gostaria é de participar do programa, mas não mais como um participante isento. Isso foi um pedido teu. Meu. A partir de ti, então. Isso, a Band disse, olha, não precisa te identificar gremista se tu não quiser. E eu disse assim, não, eu, pra mim, não faz mais sentido estar no Donos da Bola, a partir dessa nova presença no programa, se eu não me identificar. E aí eu tomei a decisão, a Band me apoiou, e eu comecei a participar do programa, e participei dessa transição, né, os últimos 60 dias ali da formação anterior, com o Meneghete, o Otabel, o Baldasso e o Ribeiro. E eu, e aí eu comecei a participar do programa, representando a torcida do Grêmio, mas eu sempre digo assim, né, eu represento as minhas ideias. Se de fato, né, a torcida do Grêmio se identifica comigo, eu fico muito feliz. Eu sempre fui torcedor do Grêmio, desde pequeno, né, e, cara, pra mim era muito bom estar, né, mais uma vez, vestindo a camisa do Grêmio, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Mais de 10 anos que eu não tinha colocado uma camisa do Grêmio sequer. Hoje eu conto que eu chorei na final da Libertadores. Nem em casa, cara. Nem em casa, nem em casa, cara. Não sei, era uma coisa minha, assim. Perdeu o costume, perdi o costume. Agora, eu vou contar uma história tua, mas eu vou te desmoralizar. Eu vou te desmoralizar aqui, vou te desmoralizar. Repórter da Zero Hora, isento, isento. Agora eu vou acabar com isso. Depois volta o Diogo, porque essa história tem preferência. Sacanagem tem preferência. Repórter da Zero Hora, Alexandre Ernest, que tá fazendo uma cobertura lá em Caxias do Sul, tô mentindo? Caxias do Sul, jogo do Inter. Da vermelha que é verdade. E aí, né? Cobertura e tudo mais. A gente entra no ar, termina o programa. Galera, geralmente a gente combina. Vamos almoçar depois, todo mundo se liberar, né? Vamos almoçar. Aí, pô, terminou o esporte ao meio-dia lá. Deu uma hora, tá? Todo mundo vai almoçar. Fomos no restaurante ali pertinho, almoçamos. Chegou a hora, Duda, de pagar. Pagar na conta. Pagar na conta. Uma fila pra pagar. Eu tô aqui, com o Alexandre Ernest na minha frente. Vem mais pra cá, senão eu trovaria lá. Pera aí. É, tem outros isentos também, né? Não, não. É tu. Ah, já entendi. Aí, a mulher pergunta, o intendente pergunta. Débito ou crédito? Débito por borbão? Banda em Sul, com o logo do Internacional gigantesco no cartão. Aí eu olho, que é isso, bruxo? Não tava pra aproximar na época, aí o cara aguentou. O cara deu um estampado. Bate. Ah, nós também. É que dessas tem muito, né? Não, tem um colega nosso, por exemplo, que quando vai nos hotéis, nas viagens, não vai, por exemplo, na piscina, porque tem uma tatuagem do Inter nas costas. Opa! Forte, forte, forte. Mas enfim, é que na verdade, assim, agora tinha... Tirando as brincadeiras, só pra contribuir com o Diogo. Nesse sentido, quando tu vai e começa a cobrir, mesmo que seja o dia a dia do teu time do coração, e tu não é identificado, cara, eu não sei. Eu, por exemplo, antes de me identificar, isso foi em 2017, eu ficava muito assim, tipo, eu tenho que fazer jornalismo. É, muito preocupado com o profissional, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha apuração. Tanto que todo mundo dentro do Inter perguntava, mas tu é nosso, tu é deles, tu é nosso, você quer... E eu não falava nada. Claro que 99% das pessoas diziam, tu é nosso, tu é muito nosso. Lá no Inter. Lá dentro do Inter. Mas sempre aquele 1% do vagabundo, né? Sim. Ah, mas tu é deles porque tu bate demais, né? E até isso, dá pra dizer, né? É, quase sempre o cara que bate demais é porque ele bate justamente porque tá com raiva. Porque quando eu voltei pra Band, em 2021, foi o Ribeiro que pediu pra eu voltar. Eu tava fora da mídia, inclusive, né? Eu saí da Rádio Grenal em agosto de 2020 por uma decisão minha, né? Numa decisão de sair, inclusive, eu não ia mais trabalhar no jornalismo. E aí... Então eu ia fazer o quê? Cara, eu tava iniciando o processo de fazer o curso de gastronomia. Gastron... Quer assar, não? Cara, se tu quiser, deixa pra mim. Não, não, deixa que eu faça. E detalhe é o seguinte, né? E eu participei... Oi, ele assa bem, hein? Ah, é? Participei do processo seletivo aí do Masterchef, inclusive, nesse período. Ah, tu tá brincando, tia. Não, eu tô falando sério. E aí... Não, eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério. Do Masterchef, tu ia participar? Sim, participo aí. Passei duas fases. Daí na terceira eu continuo. E qual era o prato? Porque tu era gordinho, né, tia? Sim, sim. E emagrecesse quantos quilos? 80 quilos. Eu fiz cirurgia bariátrica no final de 21. 80 quilos? Isso, não. Tu perdeu um... 2 farinhas. Isso, exatamente. 3, 3. 3, 3. E aí, cara, eu recebi um convite pra... Meu Deus, eu recebi um convite pra fazer as férias na Band lá, no TIGOR. Fiz as férias por 10 dias e disse, cara, eu tô fora, só esses 10 dias. E aí o TIGOR me convidou pra voltar e o TIGOR me disse, cara, é um pedido do Ribeiro, que tu volte. Aí eu falei, cara, então eu vou voltar. Aí eu larguei tudo, né, eu tava morando no interior. Voltei do interior, deixei minha esposa lá que trabalhava lá na... Tá aí o Jacques Leclerc lá, não ficou puto contigo? Não, cara, é que daí na terceira fase, na terceira fase eu acabei não passando. Tomei uma decisão errada de fazer um prato lá. Que prato que tu errou? Cara, na minha primeira, na minha classificatória... Cara, isso é muito mais legal que o futebol, meu Deus. É, na minha classificatória, que é o vídeo de entrada, eu fiz uma lasanha de ragu de linguiça. De quê? Ragu de linguiça. Ragu de linguiça. Isso. Tu fiz toda a massa, né, tudo caseiro, tu tem que fazer tudo. Ah, tu tem que fazer tudo. Isso, tu fiz tudo. Eu fiz a receita, minha esposa filmou e editou pra que eu enviasse o vídeo. Olha aí. Passei nessa fase. Tá. Aí, a produtora do Masterchef me ligou 20 dias depois, dizendo que eu tinha passado pra próxima fase, que era um teste, né, sem receita nem nada. Eu passo nesse teste de conhecimentos e tudo mais e vou pra uma terceira fase que tu deixa um prato pré-pronto e termina ele, terminava ele ao vivo numa ligação, porque era bem no meio da pandemia, né, não tinha aquela presencial. E aí, eu tomei uma decisão errada ali. Eu fiz um treveiro de pinhão. Um treveiro de pinhão. Bom, mas é um prato diferente. Eu tentei... Ousado. É, eu tentei puxar pra... Pra nós. Pra nós aqui. E cara, não deu. Daí, não passei e tudo bem. Aí, eu ia entrar no curso de fato, né, porque pra participar do Masterchef Amador, tu não pode ter curso, não pode ter nada. Ah... Sim, mas era essa a minha pergunta. Tu não tem nenhum curso, né? Não, não tem nenhum curso. Cara, tudo que eu sei fazer de cozinha, aprendi com a minha avó, estudando por conta. E por que que tu não... Agora virou um... Cara, agora não tem como, né? Agora não tem tempo. Não, eu digo, mas não dá pra... A título de hobby? Se eu quiser... Eu só não entendi uma coisa. Como é que numa ligação eles não te passaram, eles nem provaram pra ter? É, não... O que que é que tu errou? Cara, não sei, mas eu não gostava. E outra, tchê, tu tem uma puta oportunidade de engordar o Farid. Cara, vamos fazer essa porra na banho de agora lá, né, gente? Vamos falar dos donos da bola lá. Um pinhão para o Farid. Um pinhão para o Farid. A gente... Não, tu pescou o Walter, né? Agora o Emagrentino Walter tem 4 no Farid. Porra, passou 80 que o Thiago perdeu os falha aí. Diogo, e quem quiser te contratar, pode te contratar? Tu faz alguma coisa? Pode, se quiser me ligar aí. Todo mundo tem meu WhatsApp hoje em dia, né? A torcida do Cruzeiro, inclusive, né? Tem meu WhatsApp, um abraço pra torcida do Cruzeiro. Lucas Solar e Alexandre Ernest têm um projeto autoral dos dois. Aliás, o Lucas veio aqui recentemente, está no assado de influenciadores colorados, embora ele diga que... Ah, não, até tu disse que de fato influencia, né? As pessoas usam o termo de forma pejorativa. É, mas influenciador... Mas até de fato influencia. E como é que chegou o convite pra vocês? Tipo assim, se chegasse só pra um, poderia rolar? Ou vocês decidiram, não? Onde vai um, vai os dois? Onde vai os dois, vamos manter? Como é que ficou o Voz nessa história? Foi uma ideia do Gamba, né? Que me procurou, na verdade, numa ligação à tarde, quando recebeu o convite, dizendo que gostaria que eu fosse um dos representantes do Inter. E aí, nesta mesma ligação, o Gamba não vai me deixar mentir, falamos sobre a possibilidade do Alexandre Ernest estar no time. Só que ele já sabia que ele convidaria o Ernest. Só que ele não tinha me falado ainda. E a mesma coisa aconteceu com o Alexandre. Ele falou com o Alexandre depois, ele pediu pra que eu não falasse com o Ernest sobre o assunto, né? Deixasse ele falar. E aí o Ernest me ligou depois. E ele não tinha falado pro Ernest, que tinha falado comigo, por exemplo. E ele não tinha falado pra mim, que tinha falado com o Gamba. Meu Deus, já me enganei, tia. É, mas o fato é que é impossível. Todo mundo conseguiu manter o off. É, bom jornalista. Eu me enganei com ele, mas ele queria levar os dois. Bons jornalistas. Gostou do diretor executivo? Não, foi. Foi bem na negociação. E o Gamba é um cara que, bom, eu sou suspeito pra falar, né? O Gamba foi meu professor na faculdade e avaliou o meu TCC também, né? Ah, é a Gamba? Foi, foi avaliador do meu TCC. O Gamba é o culpado, então. Que, curiosamente, foi sobre o jornalismo identificado, né? Comparei as transmissões da rádio Gaúcha com a rádio Tacaia naquele momento, né? A diferença da jornada é isenta e da jornada identificada... E qual deles é isenta? Foi? É, mas essa foi uma das conclusões. Por isso que ele é gênero. Recomendo que tu leias o trabalho de Lucas Colar. A conclusão foi mais ou menos... É mais ou menos essa a conclusão. Até porque... Ele não conseguiu concluir, galera. Não é bom ele estar com diploma. Não, mas é que pra galera do Rio Grande do Sul aqui, de repente, claro, a gente sabe que todo o Brasil vai assistir aqui o assado do Duda. Mas, por exemplo, a galera do Rio Grande do Sul, lá na Itatiaia, é 50% galo, um tempo pra cada um. É, né? Nas jornadas, né? Então, se fosse um Grenal, a banda colocaria lá. O Pedro Ernesto, por exemplo, pra narrar pro Grêmio e, de repente... Ah, o Pedro Ernesto, por que pro Grêmio, o Pedro Ernesto? Não, só... Um suposição. Hipoteticamente. Hipoteticamente. O cara não te complica. Entendi. Hipoteticamente. Vai pro colega meu que dizia, vai! Vai, cara! E aí, por lá? E aí? Mas todo mundo sabe o time do Pedro, bobagem, né? Que isso? Calma. Qual é o time dele? Mas todo mundo sabe. Ele tem foto de criança com camisa do Grêmio. Qual é o problema? Não sou eu. Tem rolando nenhum. Mas tem cara com camisa do Grêmio que não é Grêmio. Esse aqui é um Estado, né? É um Estado. Os caras... Não, meu. Tá bom e danado aqui de novo. Os caras vieram no vermelho. Porque as pessoas falam assim. Isso não estava permitido, Farid. Por quê? Porque se não está, já está. Meu Deus. Mas tem coisa disso. É espetáculo. Segue, Farid. Segue, segue. É, não se briga. Não se briga com a notícia. Um abraço ao Pedro. Um abraço ao Pedro. Quero só dizer o seguinte. Esse Estado tem a mania da hipocrisia. Ah, não é neutro. Neutro, não existe neutro. Neutro, meus ovos. Eu sou neutro. Tu é neutro, sim. Tá bom. Claro. Tu é muito neutro. Grande neutro. Daqui a pouco nós vamos saber o time de Felipe Gamba. Vamos trazer o time do Felipe Gamba. Vamos trazer. Farido sem filtro. Vai, vai, Farid. Eu quero só dizer o seguinte. Faz que o Gamba está à vontade aqui no cenário do Luto? Ele está sempre à vontade em todos os lugares porque ele é um cara fantástico. Fariu-se. Vai rolando o leque. Segue, segue. Eu quero só dizer o seguinte para vocês. Esse queijo é maravilhoso. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Que homem. Nesse Estado, a hipocrisia toma conta. Eu fui colega de faculdade lá na Famercos. De quem? De Carlos Simon. Carlos? É, se formou comigo. Comigo com o Ribeiro. Vai me dizer agora. Qual é o time do Simon? O Simon é colorado. O Simon é colorado. A filha dele, a Carla, é coloradaça também. Ah, mas não quer dizer nada. Isso tem com ela no Canadá. O Simon. Pai, estou adorando isso. O Simon, ela tinha a Grenal lá na PUC. Ah. E se jogou, o Greminho, obviamente. Eu apitava os jogos. Ah, estou apitava. E ele era o representante. Eu não tenho problema nenhum. Qual é o problema? Uma vez o cara me disse. Ah, tu é gremista. É uma honra. Quando ele diz. Tu é colorado. É uma honra. Não tem problema. É uma honra tu ser chamado de gremista. E tu ser chamado de colorado, cara. A gente está aqui com... Dos seis, dois não revelaram os seus times. Mas, óbvio que quem trabalha com futebol é gremista ou colorado. Com todo respeito aos demais. Exceto se o cara é lá do interior, assim, alguma coisa. Mas é gremista ou colorado. 50, 50. Agora, os outros quatro revelaram. Mudou alguma coisa na tua vida, Diogo? Agora que tu acabou de revelar o teu time, mudou o quê? Cara, a única coisa, assim, claramente que mudou foi a minha tranquilidade para trabalhar. Vou te ser honesto. Então, porque, cara... Ou seja, foi muito positivo para ti. Tudo de bom na minha vida aconteceu depois disso. E uma pessoa me disse, quando eu tomei essa decisão, eu já tinha falado com o Collar sobre isso. Demorou, né? Há mais ou menos três anos. É, o Collar já tinha me feito esse convite em 2020. De se revelar o seu time. Cara, se revela, vamos trabalhar junto e tal. E não rolou na época. Foi uma decisão minha. Mas agora, recentemente, uma pessoa me disse, assim, antes que eu me revelasse. Cara, toma essa decisão, se for positiva para ti, porque, assim, é o futuro. E se tu sair na frente, vai ser bom para ti. E, claramente, está sendo muito bom para mim. É o futuro, é o futuro, mas, assim... Já é o presente, né? É, já é o presente. A gente tem que parar de falar que é o futuro. É que eu acho que... A galera do digital, o futuro... Ou o advento da internet. É, eu amo. O advento da internet. Eu acho que vai chegar um momento em que todos vão ser identificados também. É, é, só que assim, né? Por exemplo, por exemplo, vamos supor que tu, na Bandeirantes, tu jamais seria escalado para cobrir Inter. Talvez, assim, não ser... Sendo identificado. Não tem problema nenhum. Não, não, não. Mas não tem problema. Ele é profissional acima de tudo. Eu vou entender isso. Calma, não brigue. Não, não, não. Mas eu vou entrar na Seara do outro lado, né? Profissionalismo dele, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu conheço o Diogo e sei da trajetória dele profissional. A questão está do outro lado. Ah, sim. O outro lado, tu fecha portas. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu virei colorado, eu perdi fontes. Hum, perdi. Entende? Perdi fontes que eram mais ligadas, talvez, ao Grêmio. Mas elas não te interessam mais, né? Eu já fiz Grêmio. Eu já fiz Grêmio, mais ou menos. Piorgamente. Dependendo de alguns empresários, por exemplo, até me interessa. E até mesmo assim, alguns dirigentes gremistas. Eu já fiz Grêmio. Fiz Grêmio em 2008. Então, é uma questão... Comecei por baixo, né? Mas... Que coisa feia. Isso é de uma baixaria, literalmente, ele foi por baixo. E já tinha cartão... Já tinha cartão de uma insulenta. Já tinha cartão de uma insulenta. Essa manifestação de uma infelicidade infeliz. Mas eu quero só... De uma infelicidade infeliz. Perfeito, Maribel. De uma infelicidade infeliz. Me perdoe pela redundância. É uma brincadeira. Eu quero só... É uma brincadeira válida. Eu quero só dizer o seguinte... Agora tu veio. O Ribeiro chegou, galera. Eu quero dizer assim... O Ribeiro chegou. A minha vida mudou 300% quando eu me identifiquei grêmista. Não tenho dúvida nenhuma. Tudo mudou na minha vida. Porque ninguém sabia que tu era grêmista. Eu quero só te dizer o seguinte, Colar. Talvez tu não era nascido. Opa! Eu fui teu colopor. Pega um carteraço. Pega esse carteraço aí, Colar. Mas eu cobri mais o Internacional que o Grêmio. E eu chegava no Estádio Olímpico e era chamado... Colorado, Viado, Colorado... Várias vezes. Várias vezes. Era chamado. Anos 80, 70? Não, não. Não, 70. Não, não tem nada. E o Baldasso, meu amigo Flaviano, o Fraudasso... Fraudasso. Cobria mais grêmio. Então não tinha nada a ver. Pelo amor de Deus. Ninguém deixou de ser profissional. Ninguém deixou de correr atrás do furo. Porque hoje não tem mais furo, né? Sim. Hoje é muito difícil. É. Tu tem um furo. Porque tá em rede social. O cara vai... Antigamente tu ia atrás. Tu ligava. Pegava a lista telefônica. Alguém sabe o que é lista telefônica. Talvez nunca tenha tocado numa lista telefônica. Ligava pro vizinho. Então eu quero dizer o seguinte. Vale e tem, Duda. E tu e o Baldasso ensinaram isso. Em desbravando tudo isso. Em começando tudo isso. Que tem espaço pra todo mundo. Que todo mundo... Não, isso eu sem dúvida. É como tu... Pelo jeito foi tu, por isso que essa é a pergunta. Vem. Como é que tu entendeu que este time poderia ter a química que vem se provando que... Ah, que eu tô aqui com os guris e vejo que é uma química. Sim. E eu fiz programa de talk show, né? Que chama, né? Talk show. No Pretinho. Eu fiz o Pretinho por 11 anos. Então eu trabalhei em grupo. Pô, não é fácil, né? Tu criar uma jornada, né? Como tu trabalhou lá na Gau. Hoje também. Não deixa de ser um talk show também. Porque, cara... Como é que tu... A gente mexer com as vaidades e os erros. Ele adora botar uma pimenta pelo amor. Mas como é que tu entendeu, por que tu entendeu que este seria o grupo ideal? Ora, vamos lá. Tu usou uma palavra agora, né? Cross. Cross. A ideia é justamente essa, Duda. Fazer esse cross de quem tem um público fiel já nas redes sociais e no YouTube. E nós temos aqui dois exemplos. O Vozes do Gigante e o Farido. O Farid hoje e o Vozes são referências para o público de maneira geral, mas para as torcidas com quem eles conversam. Perfeito. O Vozes é uma referência em termos de informação, é tratamento da notícia para a torcida do Internacional. E o Farido é esse personagem hoje não só reconhecido no Estado, como nacionalmente. Ele não gosta que eu fale isso, tá? Mas ele é hoje reconhecido nacionalmente. Não, eu ando com ele lá no... São Paulo, desimpedidos. Os caras correm atrás do Farido. Não, ele é um fenômeno. Então a ideia é puxar um pouco, sim, esse público fiel que eles já têm para a TV aberta e fazer também com que eles possam ter o público da TV aberta à disposição deles, para que eles possam também transitar em outros universos. Então, quando a Bandeirantes toma essa decisão de abrir essa possibilidade para que a gente possa divulgar os nossos canais... Isso é muito bom. ...em um grupo de comunicação do tamanho da Bandeirantes, isso é enorme, enorme. E eu estou falando contigo que tem projeto autoral independente que tomou uma decisão como a minha de deixar um grupo do tamanho da RBS para seguir um projeto autoral. Então, quando a Bandeirantes consegue possibilitar isso a esses profissionais, eu o vejo como um casamento perfeito. Porque o casamento ganha-ganha. A gente ganha, a Bandeirantes ganha, porque a gente leva um público para a Bandeirantes e a Bandeirantes nos oferece hoje o público da TV aberta. Duda, eu fiquei 14 anos na RBS. Trabalhava em rádio, verdade. Então eu não trabalhava com a minha imagem, eu trabalhava com a minha voz. A exposição da TV aberta nesse mês que a gente está no ar, é um negócio impressionante, cara. O que já aconteceu assim que te surpreendeu? É uma coisa que acontece com vocês todos aqui com muita frequência. A pessoa reconhecer na rua e vir falar sobre o programa. Pô, o Farid é louco! Isso é normal. Talvez a maior abordagem seja essa. O Farid é louco! Assisto vocês! Estou sempre assistindo, meio-dia e tal. E é um negócio impressionante. Realmente chama a atenção. E aí tu casa isso com visibilidade de YouTube, TV aberta e tudo mais. E para mim é uma novidade isso. Pô, estou com 41 anos, velho. 14 dentro da RBS, 20 tantos de jornalismo esportivo. E isso eu estou tendo agora com essa visibilidade da TV aberta. Ribeiro, Ribeiro. E tu agora quando está andando na rua, os gritos todos... Ih, mudou a turma, não sei o que, papapá. Deve ser a mesma coisa, né? Ganhou uns filhos, Ribeiro. Ganhou uns filhos, Ribeiro. Os caras não te enchem o saco. Como é que tu aguenta o Ernst? Como é que tu aguenta o Farid? Essa deve ser a maior. Deixa eu dizer para vocês então, né? Assim. Vai chegar teu queijo, cara. Fica tranquilo. Não, não é. Não, houve uma mudança. Não vou dizer para vocês que para mim foi fácil. Todos aqui sabem disso. Mas todos eles, além de grandes profissionais, são pessoas. São pessoas, são colegas. E entenderam bem que houve um certo luto nessa separação. Mas enfim, a vida segue. A vida é feita de escolhas. As escolhas são feitas das mais varadas razões e porquês. E eu não vou entrar, se você me permita, nesse... A vontade, Ribeirinho. Nessa questão. Eu acho que é espaço para todo mundo. Então, Cris. O pessoal do debate aí está fazendo um sucesso estrondoso porque são extraordinários profissionais. São meus amigos, grandes colegas e que estão seguindo um novo caminho. E o pessoal que veio, também são grandes profissionais, que estão trilhando o seu caminho. É um programa que é o mesmo programa, mas ele é um novo programa. E sendo um novo programa, ele praticamente começa de novo. Eu não sei se me fiz entender. Então, cabe agora a esse novo time conquistar a sua nova audiência. São novas formas também, né? Também. Então, isso é absolutamente normal. É absolutamente do jogo. E eu até, de uma certa forma, eu fico feliz porque se amplia o espaço. Hoje, nós temos mais opções nesse horário, né? Que antes só tinha bandeirantes de televisão. E agora tem TV, tem internet. E quem ganha é o seguidor, o telespectador. Então, há espaço para todo mundo, né? Crescer e ser feliz. E os guris deixam tu falar agora ou não? Primeiro, a nossa camisa dela. Eu, 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 eu... O nosso capitão. O nosso capitão. Tu sabe, tu vai entender o que eu vou te dizer, Duda. Eu, quando voltei para bandeirantes, eu tive uma espécie de adaptação. Eu lembro que nós conversamos com o nosso assado, lembra? É, porque eu fiquei três anos fora. E quando eu voltei, o time era diferente. Quando eu saí da bandeirantes lá em 2000 e no final de 2017, eu era meio que... Eu tinha que levar o programa. Eu era meio condutor e tal, né? Eu era referência e tal, enfim. Quando eu chego novamente, o programa já estava estabelecido. Então, eu era um coadjuvante, com muita honra, mas eu era um coadjuvante. E, ao mesmo tempo, um cara que tinha que se adaptar a uma nova forma de se comunicar. Dentro do time do debate. Eu não precisava mais ficar segurando teses, inventando, porque havia ali um grupo já entrosado, coeso e de sucesso. Então, até eu encontrar o meu time, o meu jeito de ser, te falei que eu tive uma geração inteira que nem me conhecia. Porque, quando eu saí da TV aberta, a internet ainda estava assim, indo, mas não tinha o poder que tinha hoje. Então, uma geração inteira eu não me conhecia. Três anos é muito tempo. É muito tempo. Em comunicação é uma era, né? Então, eu tive que me adaptar. Trazendo agora para esse novo grupo, todos nós estamos tendo que nos adaptar. Porque é um grupo que se juntou, embora todos somos amigos, conhecidos e tal, mas um debate, ele precisa de uma certa liga. E isso está acontecendo como tem que ser, aos poucos, com o desenvolvimento. E acho que isso tem acontecido. Eu também acho. Então, o programa hoje, ele tem um excelente conteúdo, né? E como eu disse, com o tempo, com o trabalho, vai conquistar a sua audiência. Cabe ao grupo fazer isso, ao produto que é colocado, né? E, evidentemente, como eu disse, há espaço para todos, cada um com o seu mentir. Caridão, da internet para a TV, o que mudou de linguagem para ti? Porque agora tu não pode ficar gritando, gimo, gimo, gima, dá para o pau, né? Ele grita outras coisas. Para de se depilar. Não pode se depilar. Não dá para fazer, né, tia? Por amor de Deus. Por enquanto, né? Não, mas na hora do almoço. Não, na hora do almoço, não. Ficou um pouco indecente. Mas eu quero te dizer, Duda, que volta. Porque eu tive a felicidade de ter trabalhado nesse meu mundo do jornalismo. Fiz a TV Com, uma experiência muito bacana. Depois fiz a própria TV Bandeirantes. Eu tinha uma participação, um comentário diário no noticiário. Me ajuda, Ribeiro? No Banho de Cidade. No Banho de Cidade. Depois eu fui dali, saí para Record. Fiquei oito anos na Record fazendo um jornalismo completamente diferente, policial. Parecia carne. Sangue, 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 sangue. Completamente diferente. Mas tudo isso tu aprende. E eu, como eu tive que me adaptar à linguagem da rede social, ou me adaptava ou seria mais um. Então, para ser um pouquinho diferente, para fazer um pouquinho diferente, alguns personagens... Mas eu não perco nunca a minha essência de jornalista. Eu nunca vou perder. Isso aí está no sangue da gente. E foi uma adaptação. Está sendo uma adaptação bem legal. E aprendendo com todos eles, que são geniais. todos os dias. E com o público que nos dá um respaldo e uma segurança. E como é que é agora debater? Porque tu debate Grêmio e Inter. Assim, vocês não eram amigos. Vocês não conviviam. E aí vocês... Me ajuda, Gamba, Paulo. O cara cai num grupo novo. E aí tu tem que debater e às vezes até, entre aspas, se enfrentar. Contrapor. Contrapor às vezes. Porque assim... Por que que é essa pergunta aí? Eu trabalhei muito tempo com pessoas que... Um eu era muito amigo. Outro que eu não era tão amigo. E às vezes o cara pode ficar meio... Se eu der uma chegada, senão o cara vai entender. O cara fica meio lembrado e encontra a opinião do outro e tal. Como é que está sendo isso para vocês nesse mês aí? Vocês já estão se adaptando? Vai se adaptando. Depois tu também responde, cara. Porque só porque tu acha que é Masterchef... Eu fico atento. Estou aprendendo, né? Ah, estou aprendendo. Com eles eu fico aprendendo. Tu não passou no Masterchef, ele rodou no CQC. É verdade. Mas eu acho que é uma adaptação diária, Duda. Tudo tu vai pegando. Tu vai trazendo um pouco da rede social. Um pouco da tua experiência. E vai pegando com a experiência do Diogo, do Lucas, do Alexandre, do Felipe. Quem tu gosta mais de pegar no pé? Do Alexandre ou do Lucas Collar? Não, eu gosto dos dois. De pegar no pé dos dois. Sabe que eu gosto muito. E eles gostam muito do Faridão. Gostam muito do Faridão. Ele fala na terceira pessoa. É farrilha suas almofadinhas. É Recife. Sendo do lado desse rapaz, que tem dois metros de altura quase. Tu te sente bem quando tu é acolhido. Tu vai fazer uma visita a um amigo. Quando tu te sente bem quando tu é acolhido? O cara vai lá e faz de tudo para te agradar, para te acolher. E foi como nós fomos recebidos na Bandeirantes. Legal, boa, boa. Sim. Nós imediatamente fomos acolhidos pelo Grupo Bandeirantes. Pelo Diogo, pelo Ribeiro, que já estavam no programa. Pelo Paulinho, pelo Pedro, por toda a equipe de produção que já conduzia o programa. Porque seria natural esse estranhamento, tu entende? Por parte de um time que permaneceu, com relação ao time que está chegando. Tem um estranhamento, né? Poxa, ontem era um time, hoje já é outro. E eles nos passaram toda essa tranquilidade e segurança para conduzir um projeto novo. E como é que foi lá com o Neto, em um ambiente nacional? Como é que foi isso? Porque vocês foram logo no início. Na primeira semana, cara. É, foi na primeira semana. Diz que me ama. Primeira semana. Não dá mole para os caras, eles são. Depois é comigo o ego, né? Não, não, não. Diz que me ama. Isso aí está gravado. Não se briga com a notícia. Nem com o Neto, que é um gênio. Mas eu imagino que a repercussão também nacional possa vir a acontecer. Porque a banca é uma... Não, é óbvio. É muito grande, né? E quando o projeto foi apresentado para todos, a possibilidade de projeção nacional. Ah, exatamente. Sem nenhuma dúvida. Então a gente coloca um programa novo no dia 2 e no dia 8 a gente está em rede nacional com o Neto, Duda. Após um Grenal. Repercutindo o Grenal. Após um Grenal. Não, é que não é qualquer repercussão, né? E da mesma maneira, acolhido pelo Neto, de braços abertos, disponibilizou espaço para nós. Pô, a gente ficou quase 10 minutos no bar, no capítulo final. É, quase 12. Não, e como teve... E como na ocasião teve a questão do Renato, como na ocasião teve a questão do Renato, a gente chegou a noticiar fatos daquele momento. Porque óbvio que o Neto também se interessava pela questão do Renato. Então foi uma participação não só de apresentação e de... Jornalismo. Não foi só o que chamam de... Jornalismo e o Farid. A pauta 500, aquela doi velha, né? Eu quero só dizer o seguinte, que o programa no terceiro dia estava no vestiário do Fluminense. Tu conseguiu o teu objetivo, né? Ah, já foi assim. Conseguiu o teu objetivo, na verdade. Não, não sou eu que estou falando, quem falou foi o Felipe Melo. Sim, o teu objetivo era esse, né? O Felipe Melo. Porque tu falou tudo aquilo que tu não pensava sobre o Fluminense. É, mas não vamos esquecer que tu apostou no Inter, né? Eu apostei no Inter. É, apostei. Eu apostei no Fluminense, né? Porque eu acho o Fluminense um time... Eu estou torcendo muito agora para o Fluminense ganhar. Claro. Para o Libertadores. Quero que ganhe a Libertadores. Vai ser um... Os argentinos vão tomar conta do Rio de Janeiro. Parece um receio com o Boca. Só que o... Não, não tem receio nenhum com o Boca. Meu time... É o teu histórico, né? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Isso aqui não tem explicação. Essa carne aí fantástica. Não, isso aqui não tem explicação. Isso aqui chega a acabar o assunto. Acaba o assunto. Olha aqui. Para que falar em Boca? Olha aqui, cara. Olha, olha aqui. Olha, olha aqui. Olha, olha. Está pegando isso aí, Tia? Calma, cara. Fecha aqui. Caio de Boca, hein? Fecha aqui. Como é que é? Caio de Boca. Para que falar no Boca? Caio de Boca nessa carne. O que é que eu... Não, não fala nada, cara. Não tem para de falar. Olha aqui, cara. Está falando de Fluminense. Faca d'Ávila. Um abraço, Fluminense. Cara... Ô, Gamba, tu já te arrependeu de ter convidado o Farid? Em absoluto. Não. Em absoluto. Figura querida. Não, verdade. Figura querida mesmo. Agora corta para a verdade. Agora não. Agora corta para a verdade. Isso é uma luta. Isso é uma luta. Está no ar. Essa carne aí de comer ajoelhado, rezando uma... Não, isso aqui é fantástico. Eu uma vez comi ajoelhado aqui, rezando. É verdade. Ele se ajoelhou e comi a carne aqui. O que tu não faz pela audiência, pelo like? É impressionante. Eu faço pelo... Pelo engaixamento que não faz pelo talento. Tu já fez coisas de essas tuas loucurinhas no programa que eu já vi. Essas loucurinhas. É. Logo depois que o Inter foi eliminado, você não me lembra? Sim, na quinta-feira. O Inter caiu com o Fluminense na quinta. Tu já se loucou. Tomou o revés no Granal, né? Porque é seu. E aí no Granal tu tomou já um. Não, mas foi tudo tranquilo. Tá, então esse vai ser o DNA do programa. Eu só quero entender agora. Temos no primeiro mês. Mas a ideia é essa. É isso. É isso. É isso. É isso. A diretriz que o Gamba trouxe é de um Farid folclórico. Vai ter um Farid folclórico tocando corneta no colar e no Ernest. O Ernest e o colar devolvendo para o Farid e para o Diogo. A pegada que o Farid tem em rede social de brincade. É para trazer. De levar a bandeira dos Estados Unidos quando o Inter é eliminado por Fluminense com gol por John Kennedy. Olha como ele é inteligente. Não, mas foi uma baita piada. Baita piada. Passarinho. Não passou? Foi o passarinho? Foi o passarinho? Não. Ah, eu dou crédito. Eu dou crédito. Ah, foi o passarinho. Eu dou crédito. Eu dou crédito. Tudo começou a fazer sentido agora. O entretenimento do Dagarby. Vai ter muito. Vai ter muito também. Muito, muito, muito. As pessoas já estão acompanhando e tem bastante. É, isso é o meu próprio... Não. Fala, fala. Fala, fala, fala. Não, eu quero muito saltar de paraqueada, porque eu tive... Meu Deus. De carona sucar. Pô, já botei esse homem num trapézio. De carona sucar. Já botei esse homem num globo da morte. É verdade. O globo da morte, o homem matou no globo da morte. É, no conteúdo lá do Gamba, né? E eu quero muito agora cair na arena de paraqueada. Cair na arena de paraqueada. É o meio campo. Essa é a ideia. É, eu quero saltar. Essa culpa não vou levar. Tem como nós fazer isso, ou o Resende? Resende, cadê o Resende? Tem como nós fazer isso? Eu estou fora, Resende. Tem? Eu estou fora. Olha aí. Pô, meu tirador. Vamos fazer essa. Nesse dia eu estou de fora. Eu topo um crossover. Eu no Beira Rio e tu na arena. Olha aí, ó. Está fechado. Tá, então ao vivo aqui a gente já estava se organizando aqui. Para buscar outros dois integrantes. É, exatamente. Eu quero ser os... Já vamos fazer. Quem você quer que integre um novo, novo programa? Usamos um gremista e um bobo da... Minha, 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 minha amiga. Então vamos, vambora. Eu sou parceiríssimo. Vamos, vambora. Olha isso. O cara é parceiro. E cair dentro do Beira Rio. Então tá. Ou tu cai no Beira Rio ou tu cai no lago que tem do lado ali. É o risco que tu corre. O vento pode jogar para o lado. Não, o vento vai te jogar, né? Porque tu é muito leque. Não, mas é o seguinte. Não, mas é o seguinte. Tá feito o desafio. Agora eu tô fedendo. Tô fedorento aqui. Mais queijo pro Ribeiro. Queijo do Ribeiro. Queijo do Ribeiro. Mas não precisa passar na frente. Não, mas não tem problema. Isso aqui é o... Passa direto na... Queijo do Ribeiro. Eu aprendi que da internet. É, mas aqui é verdade. Não, não precisa. Não, e uma coisa... Pega lá. Muito bom. Gostou? Fica aqui. Fizemos uma aposta com o Alexandre. E eu vou ganhar um perfume que eu vou escolher 100ml. Porque nós apostamos... 100ml. É muito bom. Ele faz questão de destacar. Destacar o tamanho. Não me vem com miniatura. Com amostra grátis, né? Sim. Fizemos uma aposta. Eu disse pra ele. Internacional não chega na Libertadores. Ele apostou que o Inter chega na Libertadores. Ah, é uma boa aposta. Então tá, eu vou ganhar um perfume. Obrigado, Alexandre. Só que assim, ele sabe que ele tá em vantagem, porque há um gap de pontuação. Claro. Então, tipo assim... Não, mas é que confiar no teu time na boa é uma barbada. É, não, não. Mas a aposta não diz que o Grêmio vai chegar. A aposta diz que o Inter não vai chegar. Porque tem muito dirigente que ainda não entendeu o papel desse do jornalismo identificado. Porque, por exemplo... Que é de cobrança também, né? Mas eu nunca fui lá. Que é de cobrança também. Que é de cobrança, claro. De fiscalização. Claro, ele tem que ser o mais correto possível, né? Naquela coisa do princípio básico da comunicação. Mas assim, o grande negócio é... Dê um pau no Grêmio. Dê um pau no Inter. Pô, tu não é colorado. Tu não é gremista. Entende? E aí o que acontece? Quando tu chega lá no Beira Rio ou tu chega na Arena, já te olha de cara feia, já te olha um torto. Porque, porra, mas tu é nosso. Como é que tu tá falando mal aí do Inter? Como é que tu tá ajudando a derrubar o fulano? Tu tá ajudando a desorganizar o nosso ativo? É que às vezes as pessoas... Não tô ajudando. É o teu trabalho e o meu trabalho. Às vezes as pessoas confundem, então, ser identificado com o seu oficialista. Exato. Não pode ser oficialista. Exato. E o programa que vocês estão hoje repercute pra caralho. Isso, é. Tem que ter noção de agora onde vocês vão chegar. Fala que eu faria disso, pelo amor de Deus. Uma coisa pra mim é que o Ernest, o Farid, o Colar e o Gamba... O Gamba até tem um pouco mais que trabalhou lá, o Farid também, mas... Cara, a Band tem um DNA muito particular, né? Muito particular. Isso é culpa do Ribeiro, né? É, que é culpa do Ribeiro. Eles vão se adaptar certamente. Quer comer queijo? É um DNA de comer queijo. É um DNA de um jornalismo de cobra, crítico. E eu não vou perder isso nunca, né? Eu sempre falei pro Ribeiro isso. Cara, eu vou manter isso sempre, né? Então, ser gremisto ou não, identificado, não vai me tirar essa coisa crítica, né? E a Band tem esse DNA que a gente não vai deixar de fazer. Duda, assim que nós estamos no final do programa, ele é o novo chefe do Departamento de Esportes. Aqui, ó. É! Novo Rossi, hein? Cara, na verdade, o convite veio do Resende, né? Eu já tinha feito isso na Rádio Grenal por cinco anos, né? Aliás, foi um sucesso a Rádio Grenal. É um sucesso ainda, mas foi um grande sucesso ali em 2017, 2018, né? A equipe maravilhosa que a gente tinha hoje. Honestamente, eu não sei como é que estão as coisas lá. Não estou mais lá. E agora recebi esse convite pra tentar contribuir de alguma forma, né? Com a equipe da Band, na rádio e na TV. E vamos fazer o possível, né? Que beleza, então. Coisa linda, hein? Pessoas muito importantes aqui, então. Só tem pessoas importantes. Até o Farid. E o Farid. Tem pessoas importantes que eu faria aqui, eu acho. Olha aqui, ó. Quer o banheiro? É lá atrás. Não, e até tem uma... O que é importante? Nessa questão do... Tu vê, ele é o coordenador de esportes, né? O chefe de esportes. Mas, pô, ele é gremista. Fala, mas como é que vamos fazer as pautas coloradas se ele é gremista? Não, nada a ver. Pelo contrário, com extrema ética, com extrema profissionalismo, sabe? E eu acho que é legal destacar num... Pô, a gente tá num canhão aqui, né? Que é o teu assado, teu projeto. Agora ele veio. Pô, até que enfim, hein, cara? Agora ele veio. Depois daquela, de todos os podcasts que eu já fui, esse é o melhor. Não, mas é que eu acho que é importante destacar isso, né? Porque, de repente, o pessoal não tá acostumado com o jornalismo, não tá acostumado com comunicação. Daí vai pensar assim, pô, mas o cara, o chefe é gremista. É óbvio que vão puxar pro Grêmio. Não, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele discute e debate inter no interno, tanto quanto o Grêmio, e da mesma forma, não só ética, mas da mesma forma de excelência. Mas eu acho que isso tinha que até ser, assim, não podia nem ser pauta isso, né, Tiago? Não, eu concordo contigo. Infelizmente tem. Eu concordo contigo, mas é por isso que eu tô falando. É, que loucura. Porque, infelizmente, tem. E eu acho que tem que ser destacado isso. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Certamente, o pessoal que tá assistindo, e tem uma galera que é do mal, né? Tem uma galera, o hater, que é do mal. Alguém vai cortar e vai dizer assim, agora eu sei por que a Band é assim. Sim. Caralho, o chefe lá é gremista. Isso, cara. Infelizmente, a gente vive essa realidade que a gente tem que se adaptar. Eu vou te dizer, no início, assim, quando eu comecei a participar do Donos, houve uma rejeição bem grande. Porque o novo, ele sempre recebe uma rejeição. Fica tranquilo. É assim sempre. Eu vou te dizer, cara. Sempre. Depois vai passando. Passa. Mas o Rio Grande do Sul é assim, no geral. O Gaúcho tá muito adaptado à novidades. Mas assim, cara, o Gaúcho, ele é avesso à novidades. Isso, é difícil. E dos dois lados. E dos dois lados. Por isso que eu me arrasto no Ribeiro em tudo. Ribeiro sabe tudo, cara. Ribeiro é crack. E come queijo, né? Sem contar a questão do queijo. Mas não é ratão, né? O principal. Mas é dos dois lados isso, né? É uma questão do hater, como ele diz. Mas ao mesmo tempo, teu, pessoal. Por exemplo, tu tem ali, tu tá instantâneo, né? O chat, o comentário, o reply. Então tu não pode pegar e ter a pretensão de achar que tu é um absurdo de jornalista porque tu tá sendo elogiado. E ao mesmo tempo, tu tem que ter a noção de que tu não é um bosta. Ninguém, eu ia falar bosta. Pode falar. Aqui pode. Aqui pode. É, no programa, não é bom. É bom vocês não falarem em TV aberta. Isso. Então... Tá avisado tarde demais. É, não. Já, já... Já rolou. Já rolou. Já rolou. Mas já tô me cuidando. Mas tem sentido, sabe, Duda? De saber que tu não é nem do céu e nem do inferno, né? Nem tu é maravilhoso, nem tu não sei. Tu não é maravilhoso porque estão te elogiando e tu não é ruim porque estão te detonando. Gostou dos melhores momentos? Quer ver a entrevista na íntegra? Então vai no meu canal principal, Duda Garbi.